Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que hora você tá vendo esse vídeo aí, espero que você e sua família estejam muito bem. Eu vou recebendo algumas perguntas nos comentários aqui no YouTube, alguns questionamentos, claro, que não são torcedores do Bahia, porque a torcedora do Bahia tá num hype, tá numa lua de mel maravilhosa com o Grupo City agora, que tá fazendo grandes investimentos no Bahia, aí o Bahia tá fazendo agora um mercado muito bom e a tendência é que seja daí pra cima, né, que melhore muito mais ali. Mas tem sempre a concorrência, o pessoal fica chateado, perguntando, ó, o Grupo City pode falir, o Bahia pode falir, tá gastando muita grana, será que pode dar errado a parceria? Nesse vídeo eu vou tá falando pra vocês aqui a minha opinião com relação a isso, né, porque se é uma empresa, óbvio, qualquer empresa, ela tem um risco de dar certo e tem o risco de não dar certo, né, então isso é um fato. Eu vou falar pra vocês aqui alguns clubes e empresas que deram errado no mundo, pra gente tentar aqui ter uma noção de fato aqui, se esse risco ele é muito grande, ele é zero com o Bahia aqui, pra gente analisar e comentar mesmo isso aqui, porque eu acho interessante também a gente analisar todos os lados, né, todos os lados, pra que a gente possa não ficar aquele disse-me-disse, entender um pouco com relação mais aí a situação do Bahia e do Grupo City. Só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, que aqui é conteúdo todo santo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo, tudo do futebol nordestino, futebol pernambucano, futebol baiano, futebol nacional, você vê aqui no canal do Lula. Então pra não perder nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o teu like. E agora, vamos falar se o Grupo City com o Bahia pode falir no Brasil em algum momento ou não, isso não existe. Bora lá, meu amigo, sem perder muito tempo, né, você precisa entender o seguinte, o que é um ASAF? A ASAF, basicamente, ela abre ali um espaço pro grupo, pra um clube, pra uma agremiação, ela tem um sócio. Basicamente, é como se você tivesse uma empresa, né, e você tem uma empresa lá de ventiladores, por exemplo, tá um calor danado aqui, mas assim, aí você tá querendo ali um sócio pra poder alavancar o teu negócio, poder você contratar um prédio maior, pra você contratar mais funcionários, mais vendedores, você não tem essa grana, esse sócio, ele entra e ele faz esse aporte de grana. Basicamente, é assim que funciona. Porém, assim como qualquer empresa, que agora o Bahia, ele é uma empresa legalmente falando, porque a agremiação não é considerada como empresa no Brasil, mas tem também suas obrigações, mas a ASAF é uma empresa, ele tem chance de dar certo ou não. Então eu vou falar pra vocês aqui alguns clubes que deram errado no mundo aí, né, e se a gente for analisar, não precisa ir tão longe. Teve um clube aqui no Brasil que deu muito errado também, que foi basicamente um dos primeiros clubes e empresas ali, que foi o Figueirense. O Figueirense, ele entrou nesse processo realmente ali de clube e empresa, teve alguns investimentos ali, só que foram investimentos errados, que não deram certo, e que realmente ferraram a vida do Figueirense. Chegando ao ponto ali que o Figueirense basicamente ali ia abrir falência mesmo, tá? Ia encerrar suas atividades ali, isso aí foi uma coisa real que se falaram ali, mas acabou que o clube ainda começou ali a se organizar novamente, que realmente tá caminhando com muita dificuldade, mas tá caminhando ali o Figueirense. Mas esse é um caso de empresa que deu errado no Brasil, tá? Se a gente for analisar outro clube que deu errado aqui, a gente pode analisar. Esse é um caso que eu gosto muito de falar, que é um caso na Europa, que é o Belenenses, né? O Belenenses, ele é um grupo, é um clube de Portugal, que basicamente, pra você entender como foi, né, eles viraram uma SAF, eles foram vendidos ali, de fato ali, só que tiveram divergências entre o clube e entre a SAF. O que é que aconteceu por conta dessas divergências, né? A agremiação, ela se desvinculou da SAF, caiu todas as divisões e basicamente o clube se dividiu em dois. A SAF continuou na divisão que tava na Série A do Campeonato Português e o Belenense, realmente, a essência do Belenense, zerou todas as divisões. Tá começando tudo de novo, né? Então, assim, isso aconteceu, acho que em 2012, né, que ele cedeu cerca de 51% das suas ações para uma empresa chamada o Codecite. Logo percebeu que entrou numa furada e tentou novos donos. Em pouco se importava com a história do clube, com a ideia dos sócios. E acabou que teve todo esse problema e aí aconteceu o que eu falei pra vocês. Então, esse é um outro caso que deu errado, tá? Um outro caso mais famoso que deu errado também foi o Parma, né? O clube chegou a declarar falência depois de se perder, de perder a parceria com a Parmalat e ficou sem dinheiro até para pagar a água, até para pagar a água mesmo. Não tinha dinheiro para comprar água ali, né? Segundo as leis italianas, precisou mudar de nome e distintivo, recomeçando da 4ª Divisão Nacional, cara. Então, assim, foi um problema bem grave também. O Parma é mais conhecido. Outro clube também que é conhecido que é o Málaga, né? O Málaga, em 2010, foi comprado pelo Sheik. Ó, e isso é importante a gente falar. Um Sheik também, né? Que tem o nome aqui bem complicado. Membro da família real do Catar. Depois de um gigantesco investimento inicial, tudo indica que a burocracia espanhola tenha feito que o milionário perdesse o interesse e deixasse o clube de lado. O destino não poderia ser outro. A 2ª Divisão, ou seja, acabou tendo um problema e o clube acabou sendo rebaixado. Foi uma SAF que teve problemas também, né? Outra coisa também, outro clube aqui do Brasil também, o Botafogo de São Paulo. Foi oficializada a SA do Botafogo de São Paulo em 2018, tendo um acordo de acionistas com a Trex Sports. Só que este é mais um exemplo que mostra que investir e gerir ao mesmo tempo não dá muito certo, né? Após cair para a Série C do Brasileirão, a luta contra o rebaixamento estadual virou uma realidade. Então, assim, isso aqui são alguns pontos, claro, eu sei que muita gente está falando nos comentários aí, mas o projeto é diferente. Claro, o projeto é totalmente diferente do Bahia, né? O grupo que o Bahia entrou, ele é um grupo muito mais sólido e muito mais forte do que esses grupos que eu falei aqui, né? Mas, cara, existe sim um risco, existe um risco. A raiz do Grupo City é o petróleo, né? O dono do Grupo City, que é um conglomerado de várias empresas, ele investe no petróleo. Então, de fato, ali é bem complicado. Mas, cara, uma legislação, uma vírgula, um ponto que muda, pode mudar tudo num país, Ainda mais num Brasil, né? Uma coisa que me preocupa muito é que com o investimento maior das SAFs, as negociações milionárias, elas tendem a aumentar no Brasil, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que daqui a dois anos o Fortaleza, o Esporte, o Ceará e o Santa Cruz virem SAFs também, aí já tem o Bahia, então cinco clubes do Nordeste são SAFs fazendo contratações milionárias, por exemplo, ali. E aí vamos supor que, sei lá, o Esporte gasta 100 milhões, o Bahia 100 milhões, o Ceará 100 milhões. E aí o governo brasileiro vendo isso cresce os olhos e queira taxar mais imposto, taxar mais juros ali. Então, isso pode acontecer, isso pode fazer com que, ou aconteceu com o Málaga, por exemplo, o dono tem um pouquinho de desgosto ali por conta das burocracias e meio que deixa de lado. Pode acontecer, tá? É bem improvável que isso aconteça no Grupo City, pelo histórico que a gente vê do grupo, pelo histórico de investimento, pelo histórico de profissionalismo que a gente vê. Mas, o torcedor do Bahia precisa entender que é uma empresa. E assim como uma empresa, ela corre todos os riscos de qualquer empresa. Tem um dado que fala no Brasil que a cada cinco anos, abrem dez empresas, e a cada cinco anos, cinco empresas abrem no ano, e em cinco anos apenas duas empresas dessas sobrevivem, três fecham. Isso é um dado, é mais ou menos isso aí, mas é um dado do Brasil. Então, isso pode acontecer. É muito improvável? É muito improvável, até porque futebol move a emoção no Brasil, realmente ali, o Bahia é um clube de massa. Se eu pegar aí a torcida do Málaga, do Belenense, do outro clube que eu falo, do Botafogo de São Paulo, do Parma, do Figueirense, é muito maior, muito maior. Tem muito mais tradição do que todos esses clubes juntos aqui. Agora, dizer que não pode acontecer, pô, existe um risco, mas é muito improvável de acontecer. E claro, o torcedor do Bahia bate na madeira para que isso não aconteça de jeito nenhum. Mas, respondendo a pergunta dos anti-Bahias aí, que estão indo contra o Bahia, isso pode acontecer, mas é muito improvável de acontecer. Quero ver a tua opinião. Você concorda com isso que eu falei aqui, cara, que pode acontecer, mas é muito improvável de acontecer? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. Já sei que vai ter torcedor falando assim, ah, isso é invejinha, esse tipo de vídeo. Não, cara, eu gosto de levar sempre a reflexão em vários pontos que eu não vejo as pessoas levando, né? Existe um hype muito grande, né? Porque o Bahia virou uma SAF e tá sendo bem gerida, fazendo grandes investimentos. Mas é importante que a gente olhe todos os pontos, os pontos positivos e os pontos negativos que podem acontecer. É importante que a gente, no mínimo, reflita sobre isso, tá? E é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço pra todo mundo, bom domingo, segunda, eu sei que você tá vendo isso aqui. Tchau, tchau.